A instrução pré-militar foi implementada no Brasil no período de 1909 a 1946, em todas as escolas secundárias públicas e particulares, inicialmente para atender a Lei do Alistamento e Sorteio Militar nº 1860, de 1908. Em consonância com a legislação nacional, o Ateneu Sergipense passou a ofertar a instrução pré-militar no ano de 1909 e durou até quando foi extinta por decreto, em 1946. As aulas eram ministradas por um instrutor designado pelo 28º Batalhão de Caçadores. Os militares eram os responsáveis pedagógicos pela instrução dos jovens na técnica de tiro, no ensino rudimentar das regras de disciplina e hierarquia militar, organização do exército e também na prática de instrução elementar de ordem unida, marchas. Os programas de ensino eram respaldados nos valores militares, o disciplinar dos corpos e a obediência como elementos fundantes da doutrina do exército. Era preciso garantir que os jovens ficariam impregnados do espírito patriótico, mediante o sentimento de que seriam os responsáveis pela defesa da pátria. Mas a disciplina militar rigorosa aplicada na Ateneu Sergipense nem sempre era aceita e praticada pelos alunos. Por vezes, alguns estudantes condenaram a repetição dos mesmos exercícios, recusando-se a se comportarem na escola como se estivessem no quartel. O aprendizado útil à defesa da pátria ia desde o tiro ao alvo até os exercícios de esgrima, exigindo intensa preparação física dos estudantes, bem como um aparato psicológico para a formação de atiradores aptos a participarem de concursos nacionais. As práticas de instrução militar prescritas para as escolas civis deveriam estar em harmonia com os princípios doutrinários do exército. Portanto, o preparo dos alunos para o uso de armas, para as marchas e para as manobras militares deveriam seguir o entendimento que tem o exército da disciplina e da obediência, preceitos fundamentais para aquela instituição. Enquanto esteve vigente a oferta de instrução pré-militar nas escolas civis, os programas de ensino visavam incutir na juventude do sexo masculino o ideário da nação armada, de sentimento patriótico, de espírito militar e de defesa nacional. A história da instrução pré-militar se configurou no Ateneo Sergipense como uma disciplina escolar, apresentando as sinalidades, os conteúdos e as formas de avaliação. Ateneo Sergipense Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto